Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo aqui eu quero responder mais uma dúvida aí que vocês me enviaram lá no direct do Instagram. O objetivo desse vídeo mais curto aqui é justamente te dar uma luz aí pra que você possa construir o seu site, a sua landing page, a sua página de vendas do curso, inclusive essa dúvida aqui que essa pessoa me enviou é relacionada a cursos online, como que você cria o site, se você pode criar uma landing page depois, enfim. Eu vou colocar já a dúvida dela aqui na tela, mas eu quero te pedir pra que você se inscreva aqui no meu canal também, pra você não perder nenhum conteúdo. Eu tô aqui produzindo vídeos direto aqui pra que você possa ter um melhor resultado aí dentro dessas ferramentas aqui, principalmente o Wix que eu tenho apresentado no meu canal. Então seja na questão do design, da usabilidade ou até mesmo pra você ter um melhor posicionamento no Google, ter um melhor resultado aí pro seu negócio. Então vale muito a pena você apertar esse botão aí de se inscrever e também curtir aí pra você ajudar aqui o meu trabalho também. Então eu já vou aqui colocar a dúvida dela na tela. E aqui é o seguinte, ó, Cristiane Ribas, que inclusive agora ela é aluna minha lá no treinamento Wix na prática, ela escreveu sim, ó, ela tinha essa dúvida. Bom dia, tudo bem? Eu estava vendo os seus vídeos no YouTube e preciso criar uma landing page para a minha terapeuta que quer vender um curso e um produto do curso. Preciso antes criar um site para depois criar a landing page? A landing page precisa estar vinculada ao site? Essa é a minha dúvida. Eu vou fazer pela Wix, agradeço se puder esclarecer. Porque no Wix, gente, a gente tem essa possibilidade de criar um site principal, seja um site institucional, um site comum pra mostrar acerca do que você faz, dos seus serviços, uma página inicial, até mesmo a página de contatos. Mas você também tem a possibilidade de criar várias subpáginas. E aí você pode criar páginas que não têm essa mesma característica de um site comum. Como, por exemplo, quando você faz um site no Wix, você tem lá a configuração de cabeçalho, página e rodapé. E aí tudo que você coloca, por exemplo, no cabeçalho vai ser mostrado em todas as páginas. E aí imagine você que quer criar uma landing page e vai estar mostrando o cabeçalho lá que você não quer, vai estar mostrando também o rodapé que você não quer. E aí é mostrado em todas as páginas. E aí você precisa de uma página separada, como, por exemplo, pra poder criar um curso online aqui, que a configuração é totalmente diferente porque precisa ser uma landing page. E aí sim você consegue criar dentro do editor do Wix. Você pode criar essa página independente colocando, por exemplo, somente a característica da sua landing page acerca do seu produto e serviço que você vai oferecer. E aí basicamente você vai ter que tirar essas configurações aí de cabeçalho, rodapé. Você vai ter que ocultar pra você criar uma página independente. E o benefício disso é que você pode criar tudo isso em apenas um plano do Wix e apenas um domínio ali que você tiver conectado. Então, por exemplo, você pode ter um domínio que vai ser direcionado pro seu site principal. E aí depois, quando você criar a sua landing page, você pode utilizar o mesmo domínio mudando ali o link. E é bem fácil de você fazer essa configuração. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui mostrando como que você pode fazer bem certinho aí pra você não ter problema com isso. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E aparecendo no card aqui também. E aí vale a pena você aprender a fazer essa configuração aí pra você criar a sua landing page do curso aí que você quer desenvolver, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha esclarecido essa dúvida. Se você tem mais alguma dúvida, você pode comentar aqui ou também lá no meu direct do Instagram porque eu tô respondendo por lá também, tá bom? Então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho